Entendeu? Hoje as pessoas querem mágica para resolver seus problemas. Escute a voz do tempo, certo? Ó, foi aqui que eu vi isso, por isso que eu quero contar. Eu vim uma vez aqui, eu estava tentando comprar um terreno para a igreja. Não, dois anos antes, tentei comprar cinco mil metros, o cara queria um milhão. Cinco mil metros não dava para mim, eu não tinha o dinheiro todo para pagar na igreja. E aí eu estava doido, pensando em um cara doido para comprar o terreno. E quando você está muito eufórico para fazer alguma coisa, é um momento que você não deve fazer. Nunca faça nada, nem muito feliz, nem muito triste. Normalmente você se lasca. E aí eu vim num culto aqui, o pastor Vitor Hugo estava aqui pregando, e ele falou, estava sentadinho ali, que era para eu comprar o terreno. Fui embora, foi comprar o terreno, é. Estou tentando comprar o terreno tempão. Fui sair com dois empresários da igreja, para almoçar, na volta eles falaram assim, Cláudio, nós temos que passar no escritório de um camarada, só vai conosco. Eu falei, vou, só que eu não vou sair do carro não, que eu tenho que resolver os negócios, vocês resolvem o de vocês lá. Ele disse, é rapidinho, e eu estou lá para resolver. O meu. Nisso que parou o carro, que eles saíram, um camarada que estava do lado de fora me viu, falou, pastor, desce aí, tira uma foto comigo. Aí, eu fui lá e tirei. Nisso a menina que estava mais à frente, falou, pastor, nós sou aqui, tira uma foto comigo. Tira aí. Aí, o camarada que eles foram falar, me viu, falou, pastor, o senhor aqui, entra aí. Lá fui eu. Conclusão, ele parou de conversar com os dois, começou a conversar comigo. E aí, ele falou assim, como é que está a igreja? Eu falei, está bem, só tenho que arrumar um espaço maior. Eu falei, tem mesmo, estou tentando comprar um lugar aí, mas está difícil. Ele falou, só tentou comprar qual local? Eu falei, aquele lá. Assim, esse, mas não deu certo não. Ele disse, o senhor quer comprar agora ainda? Eu falei, quero. Ele pegou o telefone, enquanto ele está pegando o telefone para ligar, eu já entrei em modo espiritual. Falei, Deus está nesse negócio. Não era botar aqui, que negócio é esse? Será que está chegando o tempo? De comprar o terreno, a palavra do profeta. Fiquei ligado, né, irmão? Ligado. Ligado, aí a gente já fica. Aí, ele falou com o cara, pô, estou aqui com o pastor Cláudio, tentou comprar o terreno seu aí e tal. Dois anos depois. Você já vendeu o terreno? O cara falou, não. Pô, vende para o pastor, rapaz, para a igreja. Aí, o cara estava vendo. Aí, quando eu notei que Deus estava na parada, eu já comecei a... Aí, ele se segurou, falou, só um minutinho. Pastor, quantos metros o senhor precisa? Eu falei, dez mil. Mas, se Deus está no negócio, eu já dobrei a parada, não é verdade? Ué, eu vou dar mole? Olha, eu estou precisando de dez mil. Aí, ele falou, ó, cara, ele está precisando de dez mil metros. Entendeu? Vende para ele aí, cara. Quanto você faz para ele um preço legal? Dez mil metros. Ele falou, um milhão e duzentos. Dois anos depois, o dobro de metragem. Eu falei, pergunta a ele se é dez mil. É dez mil mesmo, né? É, só um minutinho. Tá, pô, ele falou, pastor, como é que o senhor quer pagar? Aí, eu falei, gente... Falei, fala para ele que eu dou trezentos mil e vinte de quarenta e cinco. Ele pegou o telefone e fez assim, ó. Ô, irmão, ele vai te dar trezentos e vinte de quarenta e cinco, tá bom? Muito obrigado por vender o... Que Deus te abençoe, tá bom? Ele vai te fazer prosperar. Desligou o telefone e falou, pastor, corre para lá amanhã cedo. Fecha esse negócio. Fui eu para lá. Dez mil metros. Aí, ele me mostrou lá e falou, ó, pastor, aqui tem dez mil metros, mas aqui tem um lago. Entre o lago e o terreno que dá, dá uns mil e trezentos metros. Aí, esse lago de mil e trezentos metros com esse pedaço aqui, eu não vou cobrar o senhor, não. Eu vou deixar junto. Falei, caramba. Aí, fiquei de olho no morro, assim, que tinha mais dez mil e pouco. Aí, eu falei, também não vou ser tão abusado, assim, de... Certo? Comprei os dez. Passou uns meses depois. Nós compramos o restante. Hoje, tem vinte e quatro mil metros a área. Você está vendo? E sabe... Mas, preste atenção. O que eu quero que você entenda, é que se Deus estiver com você, você não precisa queimar a etapa. Ah, pastor, eu acho que o meu casamento vai acabar. Não acaba com ele. Porque, se Deus quiser, um dos dois vai morrer. Pastor, eu estou sentindo que o meu casamento está no fim. Sério? Que tristeza. Nossa, eu estou tão emburrecido. Já sabe qual dos dois que morre? Não, ninguém vai morrer, não. Então, não vai acabar. É até que a morte o separe. Perspectiva de vida do brasileiro aumentou. Tem sogra aí, vivendo quase cem anos. Parece irmã do Highlander. Só morre se cortar a cabeça. É. Você está rindo, mas é sério. Está certo? Então, aprenda. Vai casar? Espera a voz que manda. Casa. Ah, eu quero casar para fazer sexo. Não casa. Não vai fazer? Não, na verdade. Ah, tem nego que acha que eu estou brincando. Não é. Olha, louco. Esse dia eu estava em um evento, o cara falou assim, pastor, a minha mulher faz amor comigo todo dia. Eu falei, irmão, você não tem uma mulher, você tem um anjo. Você casou com um anjo, não tem isso na mulher, não. Então, para com essa... Vai fazer as coisas? Escute o tempo. Certo. Deus está no controle da sua vida? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fique tranquilo. Não precisa. Entendeu? Não precisa. Ah, pastor, descobri que eu estou com a doença terminal. Vou morrer. Que vai morrer o quê, rapaz? Você vai morrer se Deus quiser que você morre. Se Deus não quiser que você não... Você não morre. Acabou o problema. Acabou, 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 acabou. Acabou. Ah, mas eu já entreguei os pões. Então, morre. Se lasque, então. Ah, apertou barro. Aí não é com Deus, é com você. Então, calma, não tenha queimar a etapa, não. Quer ficar rico? Ah, pastor, eu quero ficar rico. Então, tem que eu preciso fazer o mais rápido para ficar rico? Pede a Deus uma ideia para você criar um aplicativo. Senhor, me dá uma ideia para eu criar um aplicativo. Igual Facebook. Sabe? Eu queria assim, igual, assim, na mesma categoria do Uber. Não tem ideia de nada. Tem uma ideia boa. Nada, 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 nada. Certo? E quer ficar rico. Entendeu? E isso. Aí faz igual laranja, fica rico em vitamina C. Porque não é possível, gente. Você está rindo, mas o assunto é sério. Eu escuto cada besteira. Cada besteira. Então, aprenda que Deus tem um tempo para você. Agora, eu aprendi uma coisa. Deus não tem acaso. Se tem alguém que não perde tempo, é Deus, ainda que tenha todo o tempo do mundo. Porque ele, certo? É eterno. Mas ele não trouxe você aqui para jogar uma conversa fora com você. Ele trouxe você aqui para falar uma palavra para mudar a sua vida para sempre. Então, se a voz da desobediência está falando com você, aprenda sobre a verdade para você combatê-la. Se você está com dificuldade de tempo certo, fique tranquilo. Fique tranquilo. Deus está no controle de toda a sua vida. Eu hoje não tenho um cor mais para nada. Eu trabalho para caramba. Mas não tem pressa de nada. Está tudo na mão de Deus. De Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Eu fiz uma negociação com um camarada. Combinei uma coisa. Houve umas coisas que não foram muito bem tratadas. Conclusão, o camarada pediu para eu pagar ele antes da hora. Tentei falar, mas ele falou, não, eu preciso disso aqui. Eu falei com Deus, Senhor. E o cara falou, eu vou pagar ele antes da hora. E agora, como é que eu pago ele? Pois ontem de manhã, uma das primeiras mensagens que está no meu celular, é um empresário que falou, pastor, eu preciso dar uma oferta para o senhor hoje. Uma oferta de tanto. Falei. Paguei. Porque se Deus for com você, meu irmão, os céus se abrem. Ele tem janela nos céus, porta na terra, ele tem anjo. Ele tem todos os recursos. Então, você precisa saber quem é que você serve. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos para a terceira voz, porque a voz vai ficando mais interessante. Números, capítulo 22, verso 28. Então, o senhor abriu a boca da jumenta. Agora é uma jumenta que está falando. E olha o que a jumenta faz. O que eu te fiz? Para você me bater três vezes, violência doméstica. Então, a dona apanhando aqui. Preste atenção nisso, porque tem uma voz muito maneira. Olha só. O balaão está indo com a jumenta dele. Aí a jumenta olha lá na frente, na direção que o balaão está indo. E tem um anjo em pé. A jumenta desviou do anjo. O balaão bateu nela. A jumenta não falou nada. Novamente. O anjo aparece na frente. A jumenta desvia de novo. Aí o balaão já bateu. Aí vai passando em um lugar estreitinho. O anjo aparece. Ela impressa o pé dele no barranco. Aí ele desceu. Desceu e bateu na jumenta. Bateu. A jumenta não aguentou tanta violência. Falou, rapaz, o que eu te fiz? Ele começa a conversar com a jumenta sem notar. Que está conversando com a jumenta. E a jumenta falou, rapaz, sempre fui sua. Nunca fiz isso contigo. O que é isso? Que violência é essa? Olha que jumenta educada. Ele falou, você dá sorte que eu não estou com a espada. Que se eu estivesse com a espada aqui, eu tinha matado você agora. Sua jumenta infeliz. Essa tradução é minha. Aí ela disse, mas eu não fiz isso. E nisso, os olhos do balaão se abriu e ele viu o anjo. Na verdade, eu não sei quem era o jumento. Nessa passagem. Eu acho que era a jumenta que tinha que montar nele. Que voz é essa a voz da jumenta? Pare para pensar. Nós já ouvimos a voz da desobediência. Temos dificuldade de ouvir essas vozes. Do momento certo. Que muitas vezes tenta nos impulsionar. Nos traz essas incógnitas. Pastor, por que é tão subjetivo sempre? Porque Deus quer que venhamos depender sempre dele. Não há confusão. O que há é desejo de ser próximo de nós. O que Deus quer é estar perto de nós. É ter uma comunhão conosco. Para que as coisas aconteçam na nossa vida. No tempo dele. Porque o tempo dele é o melhor para nós. Agora aqui, o que temos aqui, é a voz da sensibilidade. A sensibilidade de ver coisas além dos nossos olhos físicos. A voz da jumenta é a voz que diz para a balaão. Cara, eu não vou passar porque tem um ser celestial ali na frente. Eu não vou passar porque eu estou vendo algo ali na frente. Mas eu não estou. Eu não consigo ver. Qual é o grande desafio disso? A jumenta pertence a balaão. Os dois caminham juntos. Porém, eles não enxergam a mesma coisa. Não há um alinhamento no que eles veem. Deixa eu falar uma coisa para você. E ela pode parecer muito dura. Se você quer viver, ter ou fazer alguma coisa. Aproxime-se de quem tem, faz e é. Você quer ser alguém de oração? Você anda com quem ora? Você quer ter um nível de espiritualidade melhor? Suas companhias têm isso? Pare para pensar. Nós vamos precisar de muita sensibilidade para ouvir essa voz. A voz que diz, olha cara, tem alguma coisa aí na frente que você não consegue ver. Mas eu consigo. Essa percepção. Muitas pessoas quebram a cara o tempo inteiro. A vida está mandando gente para entrar. Eu já falei isso aqui. Salmo 115 diz, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então, todos os dias, a vida está mandando gente para entrar na sua rede social. Para estar perto dos seus filhos. Para estar perto do seu cônjuge. Certo? Todos os dias. Porém, se há Deus. Porque se todos viessem em nome do Senhor, não tinha problema. Você não precisava selecionar ninguém. Todo mundo vem em nome do Senhor. Então, recebamos todos que vêm. Mas não é assim. Se Deus manda dez pessoas por dia, o diabo manda cem. Embaralha as cem com as dez. E a você e a mim cabe a responsabilidade de selecionar quem é que entra na nossa vida. Nós precisamos ouvir a voz da sensibilidade. Aquela voz que vai dizer que por detrás daquilo que está acontecendo, tem Deus. Muitas pessoas não conseguem a discernir. Por quê, pastor? Porque é difícil? Não. Porque não estão perto. Não é difícil. É fácil para quem está perto de Deus. Porque tudo o que eu estou falando, tem a ver com Deus. Quando a jumenta diz para ele, certo? Nunca fiz isso. E ele diz, eu te mataria. Aí ele começa a ver o que a jumenta viu. Aí ele começa a entender por que é que ela não passou. Ele começa a entender que ela tinha razão de fazer aquilo que estava fazendo. O grande desafio da nossa vida é esse. Nós estamos com igrejas lotadas de pessoas. E pessoas querendo lotar as igrejas. Porque nós nunca tivemos, pelo menos desde que eu me entendo por gente, uma sociedade tão faminta por Deus. Mas também, nunca tivemos uma sociedade com um nível de comprometimento tão baixo com Deus. Sem sensibilidade nenhuma. Nada, nada, nada. Não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não medita, não busca companhias. Certo? Por que você acha que eu prego? Por que você acha? Você acha que caiu do céu um dom para pregar? Não, querido. Eu poderia te falar aqui, pelo menos, seis ou sete referências de gente que falava e falava bem. Bem. Muito bem. Desde Pindamonhangaba, num seminário que tem um camarada extraordinário, até, por exemplo, a igreja católica, como o Padre Léo. Muitas pessoas, tem católicos aqui, levante a mão. Então, você já deve ter visto muita afinidade entre o meu jeito e o Padre Léo. O que eu fiz? Comecei a me aproximar de gente que fazia o que eu gostaria de fazer. E hoje faço. É assim que funciona. O que nós estamos precisando é dessa sensibilidade, ouvir essa voz, sabe? Que fala das coisas espirituais, que não estão além, ou que vão além dos nossos olhos. É isso que a jumenta, a voz da jumenta representa isso. A voz que vai mostrar a Balaão, que tem alguma coisa à frente dele, que ele mesmo não conseguia ver. É isso que as pessoas estão quebrando a cara. Sabe o que elas me dizem? Pastor, eu casei, essa pessoa se transformou. Olha, eu me decepcionei tanto. Eu estou assim, eu estou assim. E quando eu olho, se você olhasse, com os olhos que eu consigo olhar esse cônjuge, às vezes eu vejo no gabinete, entre o marido e a mulher, e eu vejo os dois falando. E eu fico só escutando. No final, eu me pergunto como é que um casou com o outro. Eu falo, não é possível. Eu não falo, lógico. Não vou desgraçar o que já está lascado. Mas eu falo, gente, esse cara não seria meu funcionário. quanto mais eu casaria com ele. Essa mulher, eu não queria ela como vizinha. Quanto mais como esposa. Mas as pessoas não têm sensibilidade nenhuma para ler o que está acontecendo com o outro. É a voz da sensibilidade. Tem dia, meu filho, a minha mulher saiu, eu posso falar. Tem dia, meu filho, que eu preciso de sensibilidade para entender ela. Pensa. Sabe? Chego para ela e falo, o que foi? Não foi nada. Não foi nada. Mas o nada de uma mulher foi tudo de ruim. E a vida quase acabou hoje. Eu sou uma sobrevivente. E aí, mas eu não posso falar isso. Então, eu tenho que falar como? É, querido. Tem dia que é extremamente desafiador. Parece que tudo está contra nós. Mas Deus está do nosso lado. Mas eu entendo. Entendeu? São dias desafiadores. os dias são maus, tenebrosos. Está muito difícil. E não era nada. Mas o nada era tudo. Sensibilidade. Sua sogra chorando. Porque seu marido abandonou ela. Sabe? Minha filha. Você vai ver. Os seus também vão crescer. Fala, minha sogra. Não precisa maldiçoar. Cada uma com sua toxina. Certo? Você está rindo, mas é sério. Sensibilidade para entender o homem. Para entender os filhos. Para entender gente. Você precisa dessa a voz da sensibilidade. Sabe? para entender. Porque é maneiro. Só que, também já falei isso aqui. Hoje tem gente tão frustrada com viver com gente que quer viver com bicho. Dorme com o bicho. Dorme com o bicho. Mota o bicho na cama. Sangue de Jesus. Não tem problema. Se você dorme, eu respeito. Eu respeito. Mas isso para mim é um comportamento altamente atrasado. Entendeu? Faz muito tempo, eu preciso te avisar, faz muito tempo que o homem parou de dormir com os bichos. Aliás, trocou os bichos que dormiam. Também não sei esse seu cachorro. Talvez você pensar bem, você tem dois cachorros. Às vezes dorme com um e só troca um pelo outro. Sei lá também, ou um de cada lado. Também não sei. Esse dia, eu estava num lugar, a mulher chamou o nome de uma menina, eu estava esperando para tomar café na cozinha dela. Entrou um frango. Eu esperava uma garotinha, entrou um franguinho, mas pensa num franguinho lindo. Ela gritou o nome, eu não lembro o nome da menina, eu achei que era menina. De repente, entrou o franguinho. Eu falei, eu que achava que tinha visto de tudo. Aí ela falou assim, aí ela falou o nome da franguinha de novo. Aí, o franguinho ficou liçadinho. Aí eu entendi. Aí ela falou, olha pastor, que linda. É minha filha. A minha vontade, ela falou, onde é o ninho da senhora? Ou cadê o galo? É onde é verdade? Alguma coisa desse tipo. Porque hoje está assim de gente que não quer lidar mais com gente. Sem se vir ali, tem que aprender a fazer leitura dos outros. Tem que, hoje você vai para o trânsito, para a rua, você não sabe como é que as pessoas estão, você tem que aprender a fazer a leitura, sensibilidade. Vamos aqui para me adiantar? Vamos lá. Outra voz, Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, não vos desviar nem para a direita nem para a esquerda. agora é a voz da obediência. A voz não que está por detrás de você, a voz que está por detrás de você. Ela está em você, por detrás das suas ações, por detrás das suas escolhas, por detrás de tudo aquilo que você está fazendo. É a voz daquele que está por detrás de você. Quando você chega, você não chega sozinho, chegou alguém com você e essa voz vai sempre dizendo para você, este é o caminho, andai nele, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Essa é a voz que o crente tem que ouvir o tempo inteiro, no casamento, nos negócios, certo? Em qualquer área da vida dele é a voz da obediência. Eu vou me manter desse jeito, não interessa. Mil cairão ao meu lado, dez mil ou a minha direita, mas eu não serei atingido. Eu não sou como todo mundo, eu sou quem Deus separou para esse tempo. É assim que funciona. A grande verdade hoje é que a maioria de nós não conseguimos viver uma vida prazerosa, pelo menos nas áreas que são necessárias. Por quê? Porque temos dificuldade de tomar decisões e decisões são tomadas pelas vozes. Quer desobediência, certo? Quer a voz da sensibilidade, quer a voz do tempo certo, quer a voz da obediência, o tempo inteiro. Você vai sair daqui, por exemplo, e vai embora pra casa se a voz te orientar a fazer isso. Se não, você ainda vai sair daqui, vai fazer um lanche, vai fazer alguma coisa. é assim que funciona. Como eu disse pra você, não tem problema, você não precisa ficar o tempo inteiro ligado, 24 horas preocupado com suas decisões, mas você não pode relaxar no que diz respeito às decisões que podem te trazer grandes prejuízos lá na frente. E a última voz, Mateus capítulo 3, verso 17. Eis que uma voz dos céus dizia. Preste atenção, nós temos a voz da serpente, a voz da sarça, a voz da jumenta, a voz da obediência que fala por detrás e a voz dos céus. Agora, a voz diz, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Tá bom. ouvir a voz. É o que o céu está dizendo. Não é apenas pra Jesus, é o céu que está falando. Esse é meu filho amado em quem eu me comprasso. Dali do batismo, Jesus vai a Jericó, monte do precipício, monte da tentação. e ali o diabo aparece pra ele e diz, se você é o filho de Deus, como se eu sou o filho de Deus? Eu acabei de ouvir isso do próprio Deus, os céus me disse que eu sou filho de Deus. mas a serpente agora vem, como sempre veio, pra conversar com todos. Talvez diálogos diferentes, falando de solidão pra Elias. Utilizando talvez assuntos diferentes, mas a voz é sempre a mesma, o propós de nos desviar. e a voz diz pra Jesus, será que você é mesmo o filho de Deus? Então diga pra essas pedras se tornarem pães, então lance do pináculo abaixo, a voz dos céus e a voz da identidade. É a voz que diz pra você quem você é de verdade, independente da opinião pública, independente do que os outros vão dizer. preste atenção, quando alguém é politicamente correto, ele é alguém que é capaz de quebrar princípios pra manter a sua imagem em determinados ambientes. Quando alguém é equilibrado e convicto e tem identidade, ele mantém seus princípios em qualquer lugar que estiver pra satisfação própria. Hoje nós estamos vivendo um grande problema, de identidade. As pessoas não sabem quem são. É o tempo inteiro. Papagaios. Papagaios. Você entra, é todo mundo falando o que todo mundo está falando. Dependendo do curso que você for fazer e hoje são muitos, você vai ouvir a mesma coisa de todos eles. porque todos eles estão falando a mesma coisa. Ou seja, praticamente é uma identidade só pra todos. Nós vivemos uma crise porque pessoas não são capazes de descobrir quem são. Porque às vezes ser quem você é pode fugir do padrão, pode fazer você receber o título de palhaço. pode fazer você ter que viver debaixo de determinados títulos pejorativos, mas você sabe quem você é. Tem gente que pensa que eu sou uma meba. Por exemplo, se eu vou falar numa evento da maçonaria, nossa, o pastor agora é maçom. aí eu vou falar num evento político, nossa, o pastor agora é corrupto. Aí eu vou e tiro uma foto com gay, nossa, o pastor faz apologia à homossexualidade, se não, se tornou. Aí eu tiro uma foto com o divorciado, nossa, o pastor não sabe que essa pessoa divorciou. ou seja, eu não posso influenciar ninguém, eu só sou influenciável. É o que as pessoas pensam a meu respeito. Só, querido, que, ó, eu não estou nem aí. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quem eu sou. Então, eu queria que você saísse daqui para quê? Para viver o extraordinário, porque você está morrendo. já, já alguém fala 3.228. Quero ser sua senha. Quem é esse? Esse morre. Ele morre de quê? Ele se infarta. E aquele ali? Não, aquele ali, um pneumonizinho. Como está? Aqui, aqui, aquele outro lado. Aquele ali, caminhão. tropela. E o outro? É quem morre de amor. Porque a morte só dá desculpa. Aí, você morreu, o que aconteceu com a sua vida? Nada. Então, vai se divertir. Pega essa mulher sua, que está aí hoje. É ruim, mas é a sua. É o que deu para arrumar. Fazer o quê? Era para casar contigo. Não dava para arrumar nada melhor. Esse homem da senhora aí, que a senhora nem sabe ser homem. É isso mesmo, sair ruim desse jeito. Pega esses filhos, abraça eles, abraça. Fala, Senhor, tem misericórdia dessas crianças. A mistura entre eu e meu marido, só a graça do eterno. Precisamos do teu agir. Passa a sua sogra e diz, uau. Isso, leva bastante soro antiofítico para esse evento. Para se divertir, aprendendo a ouvir. A voz que vai falar para você decidir as coisas. É assim que funciona. O tempo inteiro você está recebendo instruções. Ninguém vai agir por você. Por quê? Porque é livre-arbítrio. Se o diabo fizer você pecar, o pecado é dele, não o seu. Ele não faz você pecar. Não. Ele influencia você e deixa você escolher. A influência. É isso aí. É isso que nós estamos vivendo. Então, é você que decide. Então, não reclame da sua vida. A vida é meio filosófico, mas vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, é só mudar o que você está fazendo. Muda o que você está gritando. se você falar assim, ui, você escuta o quê? Ei. Não, você escuta o ui. Então, você não gosta de como está o seu casamento? Leva hoje esse marido para casa. Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Aí, quase todo mundo. Isso aqui quase uma terapia de grupo. Leva hoje o seu marido para casa e pensa assim, pensa, olha só. Você é um príncipe. Como é que trata um príncipe? Eu vou para casa para saber como é que trata príncipe. Que isso é um príncipe isso. Comida para príncipe, sexo para príncipe, vocabulário para príncipe, tudo para príncipe, tudo, 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 tudo. Mas por que será que ele não é um príncipe? Porque pensando bem, para ele ser príncipe, ele seria casado com uma príncipe. Eu sou príncipe? Não. Aí o marido agora. O marido. Leva hoje a sua príncipe para casa. Trate ela como príncipe. Fale com ela como príncipe. Beije ela como príncipe. Entendeu? Seus filhos vão ficar doidos. papai e mamãe estão fumando alguma coisa. Eles estão fumando alguma coisa. Não é possível, não é possível. Falei que esse negócio de igreja não é tão bom. Então vá para casa. Vá para casa. Estou falando sério. Pegue na mão da sua esposa e vá para casa. Falei, você é minha princesa. Sabe o que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê mas se espera. Mas se divertir. E sempre atento a quem está falando contigo. Porque serpente, dragão, diabo, sogra. Vai tudo. Fique de pé. Eu quero hoje aqui orar para o casamento. eu quero orar para o casamento. E eu quero, eu não sei o que é que está causando problema no seu casamento. Às vezes pode ser filho, pode ser sogra, pode ser grana, pode ser doença. Certo? Pode ser um ambiente espiritual. Eu não sei o que é e também não estou muito intencionado em saber. Porque quem está aqui e pode resolver sabe muito bem. Eu só queria que você pegasse o seu casamento e trouxesse aqui na frente. Se você estiver com o seu cônjuge vem os dois. Se você está sozinho você traga seu casamento aqui à frente. Ok? Eu só quero orar para que Deus libere um milagre para a sua casa e para o seu casamento. Se tem alguém hoje que você precisa de um milagre, pastor eu preciso, preciso de um milagre de cura, eu preciso de uma porta financeira, eu estou enfrentando adversidades no meu relacionamento. Certo? eu quero que você saia do seu lugar agora e venha aqui mas tem que ser rapidinho. Vem para cá. Se tiver o cônjuge venha, pastor nós estamos com problemas sérios dos nossos filhos, pastor nós estamos com problemas sérios nessa área. Só para você dar uma olhadinha. eu falei problema sério, hein? Traz para cá problema que pirulito resolve não, viu? Isso, vem para cá só para você ver que não está fácil para ninguém. É, querendo. É só uma questão de ótica esse dia como garotinho, foi à escola dominical enquanto o pessoal está vindo e aí a professora estava ensinando sobre oferta e disse que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber e aí o garotinho falou assim meu pai sempre fala isso é melhor dar do que receber e a professora gostou e disse seu pai também abastou e o garotinho não, meu pai é lutador de boxe e ele sempre disse é melhor dar do que receber então aprenda é só uma questão de ótica hoje um problema mais difícil de se resolver é o seu porque ele é seu não interessa se é nos seus filhos se é nas finanças se é um desacordo entre vocês se é um problema patológico emocional espiritual o que você precisa entender é que tem alguém aqui que pode entrar com providência a seu respeito tem alguém aqui que pode fazer um milagre na sua casa na sua família agora que você está aqui e esse alguém é Deus queria que você fechasse seus olhos queria que a igreja me ajudasse em oração estenda as suas mãos para cá pai em nome de Jesus a tua palavra foi exposta falando das vozes que falam a nossa mente que falam ao nosso coração que geram em nós decisões escolhas posturas hábitos reações e nós temos o poder de ouvi-las ou não de respeitá-las ou não de acatá-las ou não mas seja qual for a nossa postura mediante a elas nós vamos ter que colher os frutos e talvez hoje muitos dos seus filhos que aqui estão estão nada mais nada menos que colhendo os frutos daquilo que plantaram lá atrás uma semeadura ela vai precisar ser colhida mas uma nova semente vai ser plantada e ela vai gerar uma nova colheita eu peço a tua misericórdia sobre os teus filhos sobre os seus casamentos as famílias os filhos em nome de Jesus ó Pai entra com providência agora cura os corações que haja perdão que haja arrependimento que haja conversão transformação mudança de rota que essa seja uma noite de milagre para esses casais estejam eles aqui presencialmente ou estejam em seus lares ó Deus o Senhor é um Deus de perto um Deus de longe o Senhor é o Todo Poderoso por isso eu te peço restaura casamentos nesta noite quebranta corações liberta ó Deus das prisões emocionais nós repreendemos agora a fúria do diabo contra as famílias contra os filhos contra os casamentos em nome de Jesus essas famílias essas famílias te pertencem eles são casados para sempre repreendemos o divórcio o adultério a pornografia a pedofilia a violência doméstica a falência financeira a homossexualidade queremos lares lares sarados lares curados lares cheios do teu Espírito Santo e casais voltarão para casa hoje diferente famílias viverão o teu milagre em nome de Jesus ouviremos os testemunhos desta noite do Deus Todo Poderoso a igreja pode dizer amém você pode se sentar só mais um minutinho se sente por favor vocês podem voltar para o lugar isso chega o momento mais importante o momento de levarmos as ferramentas para colocarmos em prática o fob a o 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 Legenda Adriana Zanotto